Uma vez uma mulher saiu lá da sua casa e ela viu que três homens estavam sentados na frente de uma praça, na frente da sua casa. Ela ficou observando, eles eram desconhecidos, pareciam já senhores de idade, barba branca, mas por diversas vezes ela ia lá na frente e eles continuavam lá naquela praça. E nisso despertou-lhe a curiosidade, quem serão eles? Forasteiros, andarilhos, peregrinos? Até que ela se aproximou e lhes perguntou, eu acho que eu não os conheço, talvez vocês estejam com fome? Por favor, vocês não querem comer alguma coisa? Eu posso preparar um lanche para vocês. E aí eles perguntaram para ela, o seu marido está em casa? Ela disse, não, ele está trabalhando, ele só chega no fim da tarde. E aí eles disseram, não, então nós não podemos entrar. Fim da tarde, quando o marido chegou, ela contou, né, daqueles homens que ainda estavam lá na praça. E o marido falou, então vai lá e fala para eles que eu já cheguei, que se eles quiserem vir aqui tomar um lanche, a gente prepara para eles. E a mulher, então, foi lá e os convidou novamente para entrarem. Mas aí eles responderam, é, tudo bem, mas nós não podemos entrar os três juntos. Por que isso? Ela, curiosa, perguntou. Um daqueles homens explicou, apontando para um dos seus amigos, esse aqui é a fartura, esse aqui é o sucesso e eu, eu sou o amor. Vá lá e decida com seu marido qual de nós três você quer que hoje entre na sua casa. A mulher entrou, contou para o marido o que ela tinha ouvido e ele ficou assim, surpreso e ao mesmo tempo entusiasmado com aquela situação e disse, nossa, que bom. Ah, então vamos convidar para entrar a fartura, roupa, a fartura, para que sempre haja fartura na nossa casa. A esposa pensou e disse, ah, querido, a gente bem que podia convidar o sucesso, hein? Ah, o sucesso é bom demais. Nada melhor do que o sucesso. A filhinha do casal, que ouvia à distância a conversa dos pais, se intrometeu no assunto e disse para eles, papai, mamãe, não seria melhor convidar o amor? E aí a nossa casa estará sempre cheia de amor. Isso não é o mais importante na vida das pessoas? Tocados pelo conselho da filha, o marido e a esposa chegaram no consenso e aí foram lá chamar o amor para entrar. A mulher perguntou àqueles três homens, qual de vocês mesmo é o amor? Por favor, entre. Hoje você é o nosso convidado especial. O amor se levantou e seguiu na direção da casa daquela família. E os outros dois se levantaram e seguiram também para dentro da casa junto com o amor. Surpresa, a mulher disse, ei, eu convidei apenas o amor. Por que vocês estão vindo junto? Os homens responderam. Se você tivesse convidado somente a fartura ou somente o sucesso, os outros dois iam ficar esperando aqui do lado de fora. Mas você convidou o amor. Onde ele vai, nós vamos com ele. Onde há o amor, há também a fartura e há também o sucesso. O amor traz como consequência, atrai o verdadeiro amor. Será, padre? Ah, não sei não, viu? Eu tenho as minhas dúvidas. Sim, mas depende daquilo que você entende por fartura e por sucesso também, não é? O que é a fartura? Não é fartura de mineiro não, viu, diretor? Não é fartura, ah, lá em casa está fartando arroz, está fartando comida, está fartando dinheiro. Não, não é essa fartura não. Mas a fartura é a providência. A fartura não é esbanjamento. A fartura não é o desperdício. A fartura é ter o necessário e viver com dignidade dentro daquilo que com a graça de Deus, com o nosso trabalho, com os nossos esforços, nós conseguimos a cada dia. Jesus nos ensina no Pai Nosso a rezarmos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A cada dia a sua preocupação. Então, pedir a Deus pelas nossas necessidades não é um pecado, não é um egoísmo, não é um materialismo, não. Porque somos seres humanos e vivemos em um mundo material e por isso vamos precisar das coisas. Mas é essa fartura. A fartura também no coração, na generosidade, na gratuidade, no saber partilhar. É disso que se trata quando nós falamos de fartura. Quando os bens são partilhados, não há necessidade. E o sucesso? Que sucesso é esse? Sucesso da mídia? Sucesso das redes sociais? Sucesso dos likes? Sucesso dos Big Brothers? Não. Há uma diferença entre sucesso e fama. Nem todo mundo que tem fama significa que aquela pessoa tem sucesso. Há muitas pessoas que têm sucesso, ou seja, que são bem sucedidas, não são famosas. A fama tem a ver com a casca, com a aparência. O sucesso tem a ver com o interior, com o brilho dos seus valores, do seu diferencial, daquilo que você agrega verdadeiramente na vida das pessoas. Quando nós olhamos a vida de tantos santos e santas na igreja, talvez não foram famosos na sua época, mas foram pessoas de sucesso, no sentido de que transformaram o mundo ao seu redor. Tocaram o coração das pessoas ao seu redor. Fizeram melhor o dia de alguém por onde passaram. Eis o verdadeiro sucesso. e isso é possível ir acontecendo na nossa vida na medida em que verdadeiramente nós nos deixamos transformar pelo amor. Pelo amor de Deus que em Cristo Jesus se revelou a nós. E é na experiência desse amor que nós vamos também vencendo e superando os nossos vícios, nossas misérias, nossas más tendências, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossas vaidades, a nossa indiferença. E vamos permitindo que esse amor vá impactando as nossas atitudes, as nossas palavras e as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, busque crescer nesse amor. Peça a Deus a graça. E com certeza a verdadeira fartura e o verdadeiro sucesso virão junto. Virão como este plus, né? Aonde entra o amor, entra a fartura e o sucesso. E o fim do jus? E o fim do jaque. o juro.